Aplausa e aplaude a banda Carícias de Amor! Cansei de ver barco na sua rua Se as barras dos amigos valem mais que eu Se eu fui sua mulher e você não foi meu Não vou lhe perdoar porque você não muda Você não muda não Não passe pelo que eu passei Não chore o tanto que eu chorei É o que eu desejo pra você de coração Pode os abraços que eu me dei Que eu mesmo abraço o que eu parei Quando eu também lembrar de você na solidão Banda Carícias Banda Carícias Banda Carícias